E hoje foi oficialmente inaugurado o prédio do curso de medicina da Universidade Federal do Paraná dentro do Bioparque em Toledo. Olha gente, é uma obra importante para toda a região, né? É o que você vê na tela do BG. Essa é a primeira instituição a ocupar o espaço. O prédio voltado ao curso de medicina da Universidade Federal do Paraná tem o que há de mais moderno para a área. São salas de aula, laboratórios, centros cirúrgicos, sala de parto, enfermagem, UTI e outras unidades didáticas. Serão 9 mil metros quadrados. A nossa profissão é por inspiração, é por amor, sabe? Acho que a gente encontrou aqui doação de duas pessoas que quiseram, que acreditaram no nosso amor, que acreditam na nossa profissão. Então acho que tudo aqui caminha para um futuro muito bom. A Federal do Paraná é o sonho para todo mundo e um campus novo, com cheiro de novo, com cadeira, cheirando a novo, laboratório, tudo certinho. Acho que é um sonho maior ainda do que todo mundo espera, né? Com uma estrutura total de 4 milhões de metros quadrados, o Parque Tecnológico de Biociências, o Bioparque em Toledo, no Oeste do Estado, será o maior polo de pesquisa, desenvolvimento empresarial e inovação voltado à biociência na América Latina. Para a Universidade Federal do Paraná, esse é um momento de alegria e de celebração. Momento em que a Universidade tem uma sede e em que os nossos alunos, professores e técnicos estão muito bem instalados. O projeto final do Bioparque é composto por três prédios para universidades, outros três para laboratórios de pesquisa, desenvolvimento e inovação, além de auditório com capacidade para 600 pessoas, prédio corporativo com 12 andares, restaurante e ginásio poliesportivo. Terá ainda área verde com espelhos d'água e espaço para expansão e implantação dos setores universitário, industrial, comércio, serviço e também residencial. Depois de pronto, pelo menos 30 mil empregos diretos serão gerados no espaço.